Como eu venho colocando aqui, não somos contra o investimento, a questão é a forma que o Eduardo Paes está colocando. Bom, o que foi tirado nessa reunião hoje? Uma possível reunião com o prefeito Eduardo Paes para mostrar alternativas ao projeto da segunda parte do Anel Viário. Dois, que no dia 29 do 11, algo que nós estamos falando há muito tempo aqui, que é uma audiência pública em Campo Grande, fundamental para que a população saiba dessa parte do Anel Viário. Três, um grupo de trabalho formado por duas pessoas, dois vereadores da comissão do Anel Viário, duas pessoas da Secretaria de Infraestrutura e duas pessoas da comissão dos moradores lá de Campo Grande. Isso é fundamental porque essa casa está prestando um papel de diálogo, coisa que o método do Eduardo Paes não tem como concepção. Então nós estamos aqui, tiramos três pontos fundamentais para avançar nesse projeto que nós queremos, porém é um projeto que precisa de diálogo e transparência.